— Mas me explica aí, o que o Biden tá fazendo, velho? — Cara, é um plano de... É tipo um novo New Deal, né? É um plano de... — Os caras falam bem desse New Deal aí, né? — É, assim, a visão geral é de que... — Salvou os Estados Unidos da grande depressão. — Mas a real é que o que salvou os Estados Unidos mesmo foi segurar gasto e que o New Deal mais atrasou a recuperação do que ajudou. — Isso não é tu sendo chatão, não, Kim? — É, parece. — Não, numa boa, numa boa. — É a minha visão, mas tipo... Aí... — Mas tá bom, tua visão, vai lá, Metbos. — É a minha visão. — Eu quero ouvir. — Mas a visão é a seguinte, tem... Inclusive a teoria austríaca dos ciclos econômicos, a TACI, que é a seguinte. Ela diz que o Estado, quando ele diminui o valor do crédito, quando ele inflaciona a moeda, quando ele expande... Porque a moeda é uma commodity como qualquer outra, né? Então, o real é como se fosse a lata de cerveja. Se só existe essa lata de cerveja no mundo, essa lata vale X. Se existe duas latas de cerveja, aí já tá valendo menos. Não necessariamente a metade. Pode tá valendo um pouco menos, pode tá valendo um pouco mais, mas tá valendo menos necessariamente, porque tem mais disponível no mercado. Mesma coisa a moeda, né? Inflação, o pessoal costuma dizer que é alta de preço, mas não é na alta de preço, é desvalorização de moeda. É a moeda que tá mais barata, não é tudo que tá ficando mais caro. Tudo fica mais caro porque você precisa de mais moeda pra comprar tudo. Muito bem. Daí parece ser mais caro. Aí parece que tá tudo mais caro. Muito bem. Aí o que diz a teoria austríaca dos ciclos econômicos? Que o Estado, quando ele gera artificialmente inflação, ou ele diminui o preço da moeda... O que é o preço da moeda? Eu juro. Quando você consegue emprestar dinheiro, é uma taxa mais barata do que a real, do que a de mercado. Você incentiva investimentos que não seriam incentivados naturalmente pelo mercado caso a moeda tivesse mantido o preço padrão. O que isso significa? Hoje vai lá o Banco Central e, na minha avaliação, hoje o juro tá artificialmente baixo. O governo que tá segurando mais pra baixo pra tentar... Do Brasil, você diz? Do Brasil. Mas isso abertamente ou é velado? Acho que... Tem gente que acha que é abertamente, tem gente que acha que é velado. Não é... O governo não sai dizendo que tá fazendo isso, né? Mas sempre o governo diz, não, esse é o preço de mercado. Essa é a flutuação de mercado. Mas eu acho que tá igual no governo Dilma, tá baixando mais do que deveria. Por quê? Porque quando você baixa o juro, deixa lá, o juro tá 0,5%. Poupar deixa de valer a pena. Por quê? Você poupa o dinheiro, não investe seu dinheiro em nada? Rende pouco. Não rende absolutamente nada. Porque o juro tá baixo. E aí você fica mais impelido a investir em investimentos mais arriscados. Pendedorismo. Ir pra bolsa. Ação. Abrir uma padaria. Você faz investimentos que você não faria caso aquele dinheiro poupar estivesse valendo a pena. E aí você faz maus investimentos. E que inclusive... Por que você faz maus investimentos? Você faz maus investimentos porque você tá fazendo investimento não com base numa demanda da sociedade. Mas num estímulo artificial do governo. em condições... Não é que você viu, puta, tem uma demanda de pão aqui no meu bairro. E eu vou abrir uma padaria. Mas aí depende do como ele escolhe investir aí no caso, né? Porque ele pode observar uma demanda. Não necessário. Claro que o cara pode, num período desse, de crédito artificial baixo, fazer um bom investimento. Mas ele tende... Você tem um estímulo pra que você faça maus investimentos. Pra que você arrisque mais o seu dinheiro porque não vale a pena ser conservador. É, você sabe que guardar o dinheiro na poupança é rabudo. Você tá perdendo. Só que aí o que acontece? Isso incentiva mais... Incentiva a bolha. Chega uma hora que a galera percebe que aquele dinheiro não tava... Aquela demanda não tinha no mercado. Explode o investimento. E aí quando estoura o investimento, todo mundo quer, busca segurança. E aí quando todo mundo busca segurança, explode o juro pra além do que tinha que dar. E aí quem precisa de empréstimo pra fazer o investimento viável, não consegue porque o juro tá caro demais. E quem deveria tá gastando pra gerar economia não tá gastando porque tá muito arriscado investir, segura o dinheiro. E aí você tem o bust, né? Tem um boom, que é o mercado em crescimento. E o bust que é o touro e o urso, né? O urso, por que o símbolo do mercado financeiro é o touro? O touro porque tá sempre chifrando pra cima. E o urso porque ele tá tacando pra baixo. E aí é o bear market, né? O mercado urso que é quando tá caindo. E aí essa queda do mercado, diz a teoria austríaca do ciclo econômico, é só o mercado se ajustando, voltando pra normalidade, depois do incentivo artificial do governo. Entendi. E aí então, nessa visão liberal, o Biden, resumindo, tá fazendo merda. Porque ele tá simplesmente criando uma demanda de 3 trilhões de dólares, que não existe. Então, eu acho que ele tá fazendo merda de 3 trilhões de dólares.